TEM UM CITROÊN, UMA AUD, MANO, AUD é do Caio, então com certeza é o Caio ta ali, é certeza, é o Caio, é certeza, tem um pé ali, tem um pé ali, tem mesmo, tem mesmo, tem alguém aqui, mano, o Resende, será que é o Resende, o que chama o Resende, ele viu o drone, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele ta vendo o drone, será que ele viu, ele ta olhando, ele ta olhando, ele ta olhando, dá uma chegada mais perto, olá, 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 olá. Olá, olá, os caras vindo, olá, 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 os caras vindo, olha, olá, mano, ta todo mundo ai, olá, 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 você vai tá acabando em mim, olá, o plano deu certo, bom menino. Vamos lá, deu certo? A gente tem alguém na casa dele, então a segurança deve tá reforçada agora, é melhor a gente se vestir, rapaziada, ir embora. Beleza, o que que a gente tem aqui? É, eu acho que é isso que você tá procurando. Peraí. Vini! Pra você. Ai, meu Deus do céu. Você não gosta? Eu quero a pistola. Pistola eu vou levar, né, louco? Beleza. Tá de boa. Então é o seguinte, eu vou chegar rendendo todo mundo. Enquanto eu tô rendendo, vocês são responsáveis por zaralhar tudo, mano. Mas você tem muito porte policial. Mas assim, eu não tô enxergando nada. Eu acho que com uma arma, acho que ninguém vai. É, isso aí é verdade. Quem que é esse cacetinho aqui, ó? A minha arma vai ser a câmera, né? A minha arma vai ser a câmera, né? Seguinte, rapaziada, não vamos perder muito tempo. E lembrando, vamos nos comunicar por cor de nome, tá bom? É que agora eu vou matar tudo. Eu sou o Jackson 5. Espera, rapaziada. Vamos nos comunicar por cor de nome. Você é o macaco. Eu sou o macaco. Não, você vai ser o Cesar. Esse é o Chucky. Ah, o Adorno tá muito diferente. Esse é o Bob Marley. E eu sou o... Donatello. Donatello. O Léo. Esse é o Leonardo, mas... Eu acho que a gente não serve pra invadir casa. Até não, uma graça. Rapaziada, 3, 2, 1 e bora lá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora mais de boinha. Nego, mas eu não tô enxergando nada, meu. Pera, pera, rapaziada. Deixa eu puxar a frente. Deixa eu puxar a frente. Relaxa. Nego, eu não tô enxergando nada. Espera, gente. Ô, calma, mas eu não tô enxergando nada. Vai me enxergando, meu G4, porque eu não tô enxergando. Rapaziada, é o seguinte. Já vai chegar ali. Vini, você já tá com o papel geletor? Tô com vontade de cagar, fudeu. Caralho o corvete. Já? O corvete já tá ali. Caga no corvete. Caga no corvete. Vai, 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 vai. Pente, macha a escova. Ai, meu. Ação, 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 ação. Bora, bora, bora. Vocês estão muito negros. Vamos, gente. Peraí. Peraí, pô, moleque, lavou um vacuou. Não fala pra mim, gente. A gente tá aqui. Tá. O povo saiu de casa. Ó, você é cúmplice agora. Tá. Meu Deus. Vai, não. Não, fala pra mim, gente. Ai, meu Deus. Tem que abaixar. Lembrando, é codinomeador, sem zanel. Sai daí, cara. O carro do João, o carro do João. Sai de parte. Não, o carro do João. Vai, vai, vai. O carro do João. Nossa. Vai, o carro do João. Vai, vai, vai. Passa o papel. Meu Deus, mano. G4, não, louco. Jackson, faz. Vai, 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 vai. Vai, vai, gente. Vamos. Eu quero fazer uma coisa. Esse cara não dá erro. Vou respirar. Olha o introduzor, vou quebrar, vou quebrar. Isso, isso. Tô brincando aqui. Esse introduzor dobra, ó. Aí eu vou deixar assim, ó. Vem, vem. Vem, vem, vem. Zanelha, zanelha, zanelha. Cadê o seu papel? Zaneliu? Tá com a plantinha. Mano, olha o seguinte. Agora vai chegar render. E outra, lembrando. Nossa missão. Posso fazer uma coisa? Ah. Ele vai pegar... Ah, mano. Você vai pegar a barra. Planta, planta, bora. Meu Deus. Vem, vai, bora. Vamos embora, caralho. Subiu. Chega. Ó, Vila, basta lá. Peraí, peraí, peraí. Xiu, xiu. Dá uma espiada. Xiu. Xiu. É isso, mano. Perdeu, maluco. Perdeu. Vai, vai, vai. Vai pra lá. 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 Vai, vai, vai. Puxa, puxa, puxa. Que isso, velho? Vai, peraí. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Nossa, tá louco. O que que é isso? Você que tá de nome? Mano, você chega e o cara chega assim, velho? Eu acho que o desfaço não vai dar certo, gente. Não, como vocês entraram aqui, calma aí? Que zona é essa, mano? A gente só quer saber onde é que tá o Caio, o negócio não é com vocês. Que susto, mano. O Caio, o Caio, o Caio tá lá fora. Caio tá lá fora, ó. Dá licença pra gente. Dá licença? É, pode dar licença. Que susto, mano. Vocês são loucos? Bora lá, J.C. Vai cá lá fora, ó. B.O. é com ele. Não deu certo, eu tô pulando o cara. Os moleque não rende. Eu não falei pra o gol ficar na contenção, mano, pelo amor de Deus, cara. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê você? Cadê você, safado? O cara de bater no moleque, sozinho? Cadê você? É aqui, ó. Qual é você ali? Qual é a resíndia? Mano, eu juro... Como que ele tava aqui? Ele tava aqui. Ah, então agora... Vocês tão mentindo pra nós, né? Mano, eu não tenho nada falando pra vocês. Vocês tão mentindo? Onde? O Ian, onde é que tá Ian? Tá lá no negócio. Só, não, mas vou falar aqui. Vamos combinar. Vocês vieram aqui cobrar ele? Ahhhh! Eeeeh! Sozinho? É! Não é sozinho. Olha aqui, pai. Meus amigos são aqui também. A gente também tá aqui. Não, cês tem que ver dentro de... Só que a gente tem a soft. Cês tem que ver dentro de... Isso é airsoft? Não é soft. Ah, mas eu assim... Airsoft dói, hein? Airsoft dói, mas assim, cês vieram aqui, cês saiam com drone? Ah, por quê? Não sei que drone, não sabe. Tá piscando pra mim, safado. Não, mas cês... Como que cês entraram no condomínio? Nós tem os planos, né? A gente tem os contatos. Tem os planos. Não pode falar como é que fica. Alguém... Cê tá aqui tá zoado, mano. Fica tranquilo. Tá zoado. Fica tranquilo aí. Cê vê que não é pouca coisa. Cê tá entendendo? Agora sim, o que cês tem que fazer aqui? Aqui? É isso aqui. Vem cá, Caio. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, marido. Calma aí, marido. Isso aqui vai ter volta, tô avisando que vai ter volta. Tô avisando que vai ter volta. Calma aí, calma aí. Tô avisando que vai ter volta. Ó mano, na moral. Eu não tô entendendo o que cês vieram fazer aqui. Eu falei pra ele fazer isso. Agora sim, esse daqui já passou do limite, velho. Isso foi por ter ido pra cima de mim, e quando você não tiver uma arma, eu vou de novo, tá bom? É, então obedece que eu tenho uma arma. Isso é uma irresponsabilidade, eu falei pra não invadir a privacidade. Ô, Pritira, eu sei que deu uma ideia. O que você falou, velho? Nada, mano. Vocês chegam aqui na casa. Eu não queria falar nada, não. Não, fica aí. Eu não queria falar nada, não. Mas caiu uma coisa aqui na grama. Eita, sem bala aí, em dezemio ação. Poxa, eu acho que... É, melhor não é ele, porque é minha cara... A gente tem que ir... Pega só, chega, pega só! Pega só, chega! Pega só, chega! Pega só! Pega só, chega! Pega só, chega, pega só! Pega só, pega só, pega só! Pega só. Meu Deus. Ele foi buscar, mas deu a história de que ele tava com nós. Pega só, pô! Pega só, pô! Pega, pô! Pega só, pô! Pega, pô! As caixas caindo! Ai, os vidros não caem! Tranca os vidros, tranca os vidros! Vai entrar então! Tranca os vidros, tranca os vidros! Rápido! Atira aqui a câmera! Vini! A gente não tem tempo a perder! Alguém tem? Ai, caralho! Ele funcionava! Vamos de ré mesmo, mano! Meu Deus! Ai, caralho! Agacha! Mano, ele tá com airsoft! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai carregar aí, bobão! Vai lá, Resident! Vai ter volta aí! Corvete Man que vem! Agora fudeu! Rapaziada! Deu certo! Mano! Eu acho que a gente não passou tanto medo pra eles! Não passou nada, na verdade, nem com essas máquinas! Eu acho que a gente deixou eles mais bravos! Porque era pra vingar o Kai, a gente deixou o Resenha de tetraplético, né? Cara, eu acabei com o Resenha! Deu uma empurrada nele! Deu um tapa na bunda dele, um tapa no Rian! Mano! Mano! Eu acho que depois dessa eles vão outear, gente! Vamo pra casa, viado! Porque senão ele manda as portarias fecharem lá e não consegue sair! Meu Deus do céu! Quer que a gente dorme na casa da ele? É! Vambora! Vem, rapaziada! Eu acho que eu vencei o vídeo por aqui! Não se esquece de deixar o like! Se inscrever no canal! Falou! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!